E o número de pessoas que deixaram de votar nessas eleições foi grande, viu? E das principais cidades das regiões Oeste e Noroeste Paulista, Presidente Prudente foi a que teve o maior índice de abstenção. 57 mil eleitores não compareceram às urnas. O percentual de abstenção é de arregalar os olhos. Milhares de eleitores deixaram de votar e juntos representam o diagnóstico do desinteresse pela política. Das três principais cidades do Oeste e Noroeste Paulista, Prudente teve a maior taxa de abstenção. Foram 57 mil 756 não votantes, 32,39% dos mais de 178 mil eleitores. Em 2016, foram 25,28% de ausência. Só para ter ideia, a soma do não comparecimento com votos nulos e brancos foi de 42,41%, índice maior que a quantidade de votos que elegeu o prefeito Ed Thomas, que teve 34% da preferência nas urnas. A gente já tem uma democracia relativamente madura, né? Nós já temos anos de democracia, mas o que a gente percebe é que o eleitor se sente órfão sempre, porque ele vota e não se realiza. Ele vota e não se realiza, aí você acaba tendo esse desinteresse por grande parte da população. Arassatuba, que possui mais de 151 mil eleitores, foi a cidade que teve a menor abstenção, com 29,62%. Na última eleição, 22,48% não compareceram ao pleito. E na maior cidade da região, São José do Rio Preto, dos mais de 330 mil eleitores, 31,33% deixaram de ir às urnas. Há quatro anos, o percentual foi bem menor, 22,02%. Evidentemente, a pandemia influenciou a baixa presença nas urnas, até mesmo com a criação de ferramentas como a justificativa pelo celular. Mas essa abstenção revela também, segundo especialistas, um fator que preocupa e tem a ver com o ideal político de uma cidade. Pode ser indício de uma polarização entre classes sociais. Nessa eleição, a gente ainda não tem os dados, mas na eleição passada, o que se percebeu é que os bairros com maior carência, aqueles com menor baixa renda, têm maior número de abstenção. Então, a gente corre um grande risco e a gente está elitizando também os resultados, porque as pessoas com uma baixa renda têm essa dificuldade de compreender a complexidade política e simplesmente se abstem.